Música o cara é ele falou em 4 não 10 likes só que tá bom que do nada começa o vídeo 4 mil likes já do nada tem cara que começa coloca 3 milhões aí então lá né deixa eu pôr aqui é oi 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 e aí e e aí E aí Se inscreva no canal e ative o nosso canal. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Não! Tchau, galera!